Sabadão, dia de jogar ao vivo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou jogar aí algumas partidas, porque é o seguinte Sabadão, dia de jogar Clash Royale E aí eu vou dar uma jogada aqui com vocês ao vivo Então, vamos lá, vamos ver o que vai dar essa zoeira toda Eu vou abrir primeiro aqui o baúzinho que tem aqui grátis pra gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Só pra aparecer alguma coisa bacana Difícil, né? Aparecer aqui, ó, baú de ouro pra gente abrir também Vamos lá, mais uma cartinha Carta de Cabana dos Goblins Então vamos lá Esse é o deck que eu tô utilizando, o deck aéreo aí Acho que eu, eu não lembro, mas acho que eu sou o único Youtuber que usa um deck aéreo, mano Não tenho certeza, mas acho que é Lava Hound Mega Servo Servos Mineiro Valkyria Bárbaros Coletor Elixir E Bola de Fogo Eu ainda tô utilizando o Coletor Elixir Mas já tô estudando algumas outras formas também De poder jogar sem ele Mas, por enquanto tá funcionando Então vamos deixar por enquanto Mas a ideia de repente era utilizar aí O Espírito de Gelo no lugar dele O deck ia cair muito aí o tamanho O peso dele E acho que ia ajudar na defesa também Mas, por enquanto tá rolando Então vamos lá Vamos ver como vai ser aí Eu vou jogar aqui um grande desafio Não, um desafio clássico Um desafio clássico E agora a gente vai ver Se consegue Ter mais algumas vitórias aí Já ganhei três vitórias com esse deck No desafio clássico Então vamos jogar mais algumas aí Ver o que vai rolar Rapaziada Então vamos lá Ao vivo pra vocês Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Em busca da quarta vitória Aqui No Crash Royale Tipo doidão Vamos lá Soltem meu last round Ele vem de P.E.K.K.A Ele vem de P.E.K.K.A Vamos lá Vamos ver o que vai dar pra fazer aqui Acho que vou ter que soltar aqui O meu Servinhos Por trás aqui A Valkyriazinha Pra tentar Dar dano nele também Vamos ver se a gente consegue destruir ele Conseguimos destruir ele Vamos chamar atenção aqui Já destruir esse Esse Leinhador Esse dragão tinha que morrer Nossa Não morreu Não morreu Não morreu Ferrou Ferrou Vamos 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 Tomamos um dano ali Rapaziada Não foi bacana Não foi bacana Essa composição da primeira tentativa de ataque Não foi bacana Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer Vai dar mais um dano ali Soltar meu Mineiro aqui Soltei meu Valkyrie Valkyrie Aê 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 Vamos destruir ali Aquele dragãozinho Não Não conseguimos destruir Mas a torre vai destruir Vai tomar um pouco ali Mas Beleza Vamos lá Vamos que vamos Agora 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 eu acho que vou colocar aqui O meu coletor E vamos ver se a gente consegue fazer o que eu estou esperando Que é na hora que ele chegar aqui Eu vou tentar defender Me defender ao máximo E tentar um contra-ataque aí Conseguir surpreender O problema é que ele tem o dragão E o dragão acaba atrapalhando aí Ele pode ser prejudicial Para a nossa estratégia Vamos lá Vamos ver se a gente consegue fazer Com que a defesa seja muito forte Vamos ver Vamos ver Vamos ver Fiz aqui minha Valkyrie É que com fúria O negócio pesou ali Mas conseguimos defender Bem ali Rapaziada E vou soltar ali Meu Meu Lava-rota Nossa Ele tem Spark Mano Meu Deus Vamos lá Vamos soltar Nossa bola de fogo Lá em cima Dá um dano ali Agora eu tenho que soltar Os dois Nossa Agora ferrou Agora ferrou Vamos, vamos, vamos Defender Não, não, não Meu Deus Vamos lá Lava-round 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 Com o Mega Seven por trás Vamos ver o que vai dar aí Vamos ver se vai dar Para fazer alguma coisa Muito boa ali Vamos ver, vamos ver Tem que destruir ali Tem que destruir ali Vamos, vamos, vamos Servo, vamos Servo Vamos, Mega Servo Você é a chance Você é a chance, moleque Vai, moleque Vai, moleque Vai, moleque Boa Vitória, moleque Boa, boa, boa Conseguimos reverter Vocês viram que deu certo Aí no final das contas Mesmo ele vindo pesadão Aí com Spark, Baby Dragon E P.E.K.K.A. Conseguir reverter aí E chegar junto Nessa vitória, mano Foi a quarta vitória, mano Do deck É isso daí Vamos lá, vamos lá Vamos mais uma aqui Vamos mais uma aqui Vamos lá Vamos mais uma aqui então Vamos ver o que a gente consegue aí Se dá para a gente chegar Na quinta vitória Agora Vamos lá, vamos lá Ó, a mão que eu caí aqui Foi horrível Eu não gostei Vou colocar lá O mineiro lá na frente Ele vai se defender Mas É isso aí É o que deu para hoje Soltar minha bola de fogo ali Perdeu Perdeu o ladrão Coloquei minha Minha Valkyrie aqui Para começar a montar Minha estratégia E Spark ele veio Ele veio de Spark Então eu vou na minha estratégia Eu vou na estratégia Da forma que eu Costumo fazer Então vamos lá Vamos lá O problema é que eu estou sem Valkyria agora Que era o ideal ali Jogar uma Valkyria ali Ó Ele vai dar um dano Ali na minha torre A ideia agora É tentar contra-atacar Vamos ver se a gente consegue Contra-atacar forte E tentar derrubar aquela torre Vamos lá Vamos ver Vai depender ali Ele está com o mago O mago vai dar um trabalho ali Mas vai morrer Vamos ver se a gente consegue Agora derrubar Acho que vai cair a torre dele Vamos lá Vamos que vamos Vai cair Vai cair Caiu Caiu a torre dele Agora eu vou me defender Com o meu É... Elixir Segurar Para se ele soltar alguma coisa rápido Não sei se ele tem corredor O que ele tem Mas Estou ali me protegendo E ganhando Elixir Ao mesmo tempo Vou colocar minha Valkyria aqui Para mandar ele me segurar Deste Enxame De esqueletos aí Já foi Já foi Mais uma E agora é aquela hora De tentar montar a estratégia Para ganhar a partida Tá ligado Então vamos lá Coloquei aqui Meu Lava Round Para ele se preocupar Também um pouco Agora ele perde O Spark dele Eu já vou lá em cima Com o meu Lenhador Eu estou com muita tropa Lá na tela Você está vendo ali Vamos defender aqui Com a Valkyria Vamos lá Bola de fogo neles Construir tudo ali Tem que defender Tem que defender Tem que defender Deixa não Será que vai dar? Deu Para defender Agora eu não sei se eu vou conseguir segurar aí Por muito tempo Faltam 10 segundos ali 5 4 3 Nossa Não vai dar Não vai dar Vai cair Vai cair Nossa 2 segundos 2 segundos 2 segundos Para poder segurar E não conseguir Você viu? Que doideira E agora ele veio pesado Agora ele veio pesadão Vamos lá Vamos soltar nosso Lava round ali Mata 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 Boa Vamos 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 Estamos Um pouquinho Na vantagem Mas não é nada de se comemorar Não está tão legal assim Mas vamos lá Vamos soltar nosso Lava round ali em cima E vamos ver o que dá para fazer ali Vamos lá Vamos chegar juntos Vou ter que me defender aqui Vamos Vamos Boa moleque Segunda vitória Segunda vitória Deu uma cagadinha ali no canto Onde eu deixei a brecha para ele poder ganhar Consegui destruir minha torre E aí eu tive que de alguma forma Contra-atacar Tudo de novo Ele já começou bem na minha torre lá embaixo Mas consegui aí no contra-ataque mortal Com minha estratégia aérea muito top Reverter o jogo e ganhar a quinta vitória seguida Então fica ligado Porque essa é só a quinta vitória seguida Logo mais aí vocês vão ver como foi Essa minha participação Com esse deck aéreo No desafio clássico Rapaziada Então é isso daí Espero que tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já mete o like aqui embaixo E é isso daí Se inscreva no canal Sabadão Dia de jogar Clash Royale É nóis Fui